Existe cronograma capilar perfeito? Saiba mais com a Lavatore Chemicals. Você já se perguntou qual o segredo para manter os seus cabelos com um aspecto saudável a todo momento? Para a Lavatore Chemicals, fábrica fundada pelo empresário Edivaldo Aparecido Donizete Lúcio, basicamente, o segredo está nos cuidados diários que alguém pode ter com os fios, indo desde a lavagem, até os produtos investidos para a finalização. E felizmente existe uma pequena fórmula mágica que serve como auxiliar para ter os cabelos mais saudáveis. Neste caso, iremos apresentar a você, leitor, o funcionamento de um cronograma capilar, tal como a sua importância para o dia a dia. Está pronto para assistir esse vídeo até o final? Então venha conosco conferir tudo de pertinho, e ainda por cima conhecer a fábrica que oferece os melhores produtos para esse tipo de situação. Cronograma capilar Antes de mais nada, vamos entender o que é um cronograma capilar. Conforme explica a Lavatore Chemicals, um cronograma nada mais é do que uma sequência de tratamentos que são necessários para fazer um tratamento com os as mechas do cabelo. E tudo isso é feito através da sua própria agenda, na qual será colocado os dias que você se sente mais confortável para fazer uma hidratação, uma nutrição, e até mesmo uma reconstrução dos fios. Mas é importante lembrar que tudo isso tem que ser feito da melhor maneira possível, ou seja, você não pode sair por aí aplicando uma sequência qualquer de reconstrução por dois dias consecutivos, por exemplo. Isso porque os seus folículos capilares precisam de um tempo para absorver os nutrientes e manter a hidratação. Passo a passo do cronograma capilar Bom, agora partindo para o que realmente importa, vamos mostrar o passo a passo para o melhor cuidado dos seus cabelos. A primeira etapa é obter produtos de qualidade para cuidar dos fios. Para isso a Lavatore Chemicals tem a solução, pois só ela oferece os melhores cosméticos do mercado. Em seguida, você precisa estar disposto a fazer uma lavagem a cada dois ou três dias em suas madeixas, e aplicar produtos de nutrição e reconstrução, pelo menos uma vez na semana. Vale lembrar que é necessário evitar banhos com água muito quente, e também aparelhos que aquecem muito o cabelo. Optem sempre por um jato mais morno ou frio para finalizar a lavagem, e não esqueça de usar toalhas de microfibra para não causar atrito e nem frizz na dimensão dos fios. Após um certo período, você provavelmente irá notar a diferença e a importância de bons cuidados diários. Conheça a Lavatore Chemicals. E se você anda buscando pelos melhores produtos para nutrição, hidratação e reconstrução dos fios, saiba que com a Lavatore Chemicals você encontra, e o melhor de, é que todos eles estão com o melhor preço do mercado. Sendo assim, não perca mais tempo e confira os melhores cremes de cabelo, para você investir na sua imagem.